Música 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 Boas competições né Vamos embora Vamos embora Vamos embora Eu mandei uma distância Eu vi A situação me ajudou Música Eu dispensei logo Olha, vamos embora Vem lá Vem cá Música 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 Pra trás me atrapalhou Pra trás? Foi aqui agora Teve uma falta Vai João Vai João Deixa eu estar aqui Vem 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 aqui Coloca Calma 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 Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui O que é que faça? É um rascunho de coxinha. É um rascunho de coxinhas. É um rascunho. Mas tem que ser papel rascunho. Agora é o rascunho que eu. Não! Vá! Vá! Fica só a limpa que senta. Pega o pé lá. Pega o pé. Pega o pé. Pega o pé. Pega o pé. em casa Cadê aquele caderno de regra? Aquele caderno de regra Ah, querido Aquele caderno de regra Vem, caralho Vem, caralho Vem Vem, caralho Vem aqui Ciempa Antônio Vitória Mandou pra mim por escrito Vem, lá Vamos ver se o pessoal que está abaixo chegou ali, viu? Já está alto o jogo. Tá ligado na salta aí, Vifixi. Certo. Certo. Sobe, sobe. Sobe, Raik. Boa, João. Calma, calma. Tem que aparecer, tem, Raik. Bora, Kaique. Bora, Kaique. Bora, Kaique. Entra a risa, Kaique. A bola está do lado de lá. Não tem que ir. Não tem que ir. Não tem que ir. Não tem que ir. Sai, sai, sai. Vai, sai. Vai, sai. Vai, sai. Vai, sai. Vai, sai. Vai, sai. Boa. 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 Vai, vai. Chega aí. Arraio, arraio. Mais rápido, Jack. Vai, meu. Esse pessoal que pega meu dinheiro não, meu irmão, meu irmão. Ah, foi mal, Nicolá, foi mal. Só na expectativa. Vi, você quer, né? Nós vamos decidir ver se ele consegue. Vamos passar o olho. Beleza. 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 Vai, querendo. Vai, querendo. Vai, querendo. Vai, querendo. Vai, querendo. Vai, vai. Olha lá. Vem, vem, vem. Ei, minha, você tem? Eu tenho só as identidades. identidade, né? Você quer dar uma olhada? Deixa eu ver aqui. O que é que? Messi, 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 Messi! Vai, Abriel! Rami! Vai, vai, vai! Rami! Vai, vai! Abrião! Boa! 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 Paraíso! Vamos jogar! Sai! Sai! Boa! 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 Vamos jogar! Vamos jogar! Vai indo! Vamos jogar! T튀илось estar hoje ao dia, Dom! Vamos jogar! Vamos jogar! J 93 Das bringericano social Aplausos Concílio Presidente inimigos Cross Sejamام São Tom Vi A 21 Que É A Já teve falta aí, velho? Eu pedi a Florismã me marcar enquanto eu tava preenchendo. Teve falta aqui hoje? Teve. Florismã tá marcando. Teve hoje também. Ainda pedi a ele também aqui. É falta eletrônica. Vai! 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 Islã! Danilo! Miola é seu! Islã! Aí! Você! Jorge! Aí! Robert! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! O que você está? Ele! É! Boa! 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 Eu quero levar meu destino ele tá bem? Se tá dando a 바�a... Boa! 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 Aparece, aparece! E aí o Brasil! Ah! Nossa bola! Vai mais! Obrigado! Foi jogado! Foi jogado! Calma, calma! Nossa! De frente! De frente! Aí João! Vai! 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 A bola aí, a bola aí 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 A bola, a bola A bola aí 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 A bola, a bola A bola aí 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 A bola aí